LK tá aí, DJ LK porra DJ Gomes caralho, o maestro da puta aí Levei ela e amiga dela, pra fuder na tela Levei ela e amiga dela, pra fuder na tela É o BH Zópolis no toque do modelon envolvente Uma chupa, outra zeta, toma, receba uma rei Levei ela e amiga dela, pra fuder na tela Quando a galera e te pega soltinha na piaça palma Hoje eu volto em cala, tô com a boca, tô com a boca Tô com a boca, tô com a boca, tô com a boca Tô com a boca, tô com a boca, tô com a boca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.